Eu achei que era ali, velho. Caralho, velho. Eu pensei que o do prédio já... Eu soube fogo! Eles vão ganhar, velho. Eles ganharam já. Era pra gente ter ficado lá, velho. É. Eu tava nele, velho. Uhum. Eu soube fogo! Bora, bora, bora. Olha, olha dando merda. Vai dar merda. Eles vão perder ainda, quer ver? Vão perder ainda. Um colega deles já foi? Ah, o outro hino. Ah, vai ganhar. Uhum, morreu. Eu sei que puxa, cara. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, caralho. Puxa, canga feita. Eu sei. Porra. Nossa, velho. Que merda, velho. Que merda, velho. Que merda, velho. Mas tava foda, pô. Os caras em cima daquele prédio ali não tinha como não, pô. Uhum. Ué, tira a blusa não. Tá frio. Tira a blusa. Tira a birra, velho. Paulaudi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Prepare-se. A gente vai mobilizar daqui a pouco. O aquecimento acabou. Hora de começar isso. Marquei um equipamento. O carro está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Bora. Deixa o macho comigo. Aquele atento é mesmo. Achei um helicóptero. E eu piloto o parque. Fazer o par milanjo primeiro. Fazer o par milanjo primeiro. Siga para o local marcado e assegure a área. Eu piloto, passa. Eu piloto, passa. Inteligência assegurada. Bom trabalho. Eu piloto, passa. Marquei um equipamento. E o piloto, passa. E o piloto, passa. Eu piloto, passa. É muito. Objetivo atualizado. Objetivo atualizado. Asegurar a posição. Passo manjo. Carro se movendo. Carro. Passa um mancha. A gente devia ir pra zona segura agora. Eu piloto o pássaro. Eu piloto o pássaro. Meu piloto. Inteligência assegurada. Bom trabalho. Marquei um equipamento. Vendedor marcado. Vendedor marcado. Caixa de armamento aliada chegando. Dá dinheiro aí. Sistema Trophy ativado. Passa um mancha. Eu piloto. Eu piloto o pássaro. Eu piloto o pássaro. Fármula. Pássaro. Vá para a próxima área e assegure o perímetro. Eu piloto o pássaro. Objetivo primário realizado. Inteligência assegurada. Deixa o mancho comigo. É mole, velho. Eu abri o mapa, bati. Estão caindo no meu loadout, no meu loot aí. Eu abri o mapa, bati. Vou para cá, ó. Vem para cá. Indo para lá. Caixa de armamento indo até você. Que merda, velho. Que merda. Cadê o loadout? Tem gás chegando. Zona segura realocada. Que merda, velho. Toma. Aqui, ó. Colete, colete, colete. Deixa o mancho comigo. Que merda, velho. Aquele atento é meu. Tava de mochila. Máscara. Marquei um equipamento. Caixa de munição. Vendedor marcado. Que merda, hein? Dois caras aqui. Marcando o ponto. Realocando. Marquei um equipamento. Vendedor marcado. Pegue isso aí. Pegue os revives de novo. E outra caixa de munição. Vai. Tem cara aqui. Ah, não. Eu vi os passos aqui. Tem cara aqui. Bora. Bora, bora, bora. Já se movendo. Passadeiro. Marcando o ponto. Vendedor marcado. Marcando o veículo hostil. A nossa equipe está na zona segura. Eu vou comprar munição. Você compra o seu rival de volta. Contrato completo. O pagamento foi autorizado. Eu piloto o pássaro. Aquele atento é meu. Merda. Eles estão mirando em mim. Tá porra. Você está sendo rastreado por uma equipe inimiga. Olho aberto. Esquece isso. Em movimento. Vamos segurar aqui. Põe mina aí, ó. Amando Macleymor. Avisão de munição? Estou. A sete. Tem um 120 aqui. Colete, Tom. Vou comprar aqui na loja. Ó, a caçada, a caçada, a caçada, a caçada. Pegou. Marca aí que eu marco aqui. Lançando concussão. Derrubei aí. Derrubei aí. Munição extra se precisar. Isso. Boa. 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 O cara abriu uma caixa de munição aqui, pra me bangar. O outro tá de gosto. Aham. Inimigo chegando na A.O. O outro. Tem placa, bula. Tenho duas. O cara tá embaixo de mim. Tá com você aí. Fui na loja. Fui na loja e comprou. Presta atenção aí, viu? De novo. Derrubei aí. Aqui, bula. Ele vai levantar aqui, bula. Peraí. Peraí, peraí. Tô indo, tô indo, tô indo. Tente usar, né? Quero explosivo a plantada. Usa ou não? Isso não é nada. Vai dar certo. Tem munição aqui. Marquei um equipamento. Tá. Tá. Não era pra ter deixado, velho. Lançando o carro. Car chegando. Mal vazou na segura localizada. Porra. Fazer o que? Eles tão mirando em mim. Você me mandou os atreadores inimigos. Toma aqui, ó. Não era pra ter deixado levantar, velho. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Blindagem, vem aqui. Eles tão mirando em mim. O Ramoscamo, viu, velho? Fui. Me chamo o cara levantar, velho. Tá, velho. Morre, filha da puta. Embarco de você aí, bula. Ali, ó. Contato à frente. Ali, ó. Contato à frente. Vai levantar seu parceiro, vá, pra você tomar também, vá. Tá levantando. Tá levantando. Tô na mira. Sem chute, bom chute. Sem chute. Sem chute, bula. Pronto. A nossa equipe tá na zona segura. Esse cara não caiu, velho. Força, você vai esperar isso. Esse cara não caiu, velho. Outro carro vindo aqui. Caralho, caí. Muito fofo de placa, canga. Ele tem placa, bolsa. Massa. Você tá ficando aqui embaixo, velho. Tá, pera. Fica aí, fica aí. Ô, merda. Busando concursão. Cuidado com a retaguarda. Isso não é nada. Vai dar certo. Oi? Você ainda deixou o cara me derrubar, velho. Eu tinha até bangar dele. Sim, ó. Só que ele já tinha passado. Tá bom, pelo menos você não morreu. Vamos comprar lá outra caixa de munição. Vamos comprar no revive. Revive, isso. Vamos comprar outra de munição, filho. Ai, tem um cara lá no morro, lá no morro. No morro, na casinha do morro, canga. Na casinha do morro. Eu vou subir, eu vou subir. É, cuidado que ele vai te mirar. Se você for na loja, ele te mira. Ele tá aqui assim, ó. Nessa casinha aqui, ó. Indo pra lá. Tem um dinheiro aqui. Tomar uma grana aqui, ó. Ali ele não tá, não. Acho que ele se é suvelho de viver pra cá, já. Hã? Tá lá, tá lá. Ele tá filha da puta. Filha da mãe. Olha só a cabecinha dele, gula. Olha o outro ali, ó. Alvo, bem aqui. Eita porra. Ah, tem um lá em cima do morro, velho. Porra! Cá chegando. Nova zona segura localizada. Tô de olho. Tira a marcação lá, bula. Peguei movimentar. Esquece. Cadê ele, velho? Que Deus, cara. Eu tô sem clima, viu? Ah, tomar, velho. 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 De onde, Canga? De olho no alvo. Tem um outro ali, ó. Na casinha. Achei uma pistola aqui. Achei um helicóptero. Deixa pra lá. Achei um helicóptero. Escuta, né, quando o cara mata. Peguei movimentação. Ah. Tem um cara ali na casinha. Tem um cara ali na casinha, ó. Que casinha? Essa aqui, ó. Indo por aqui. Nossa, velho. Não consigo marcar ali. Eu tô na mira deles. Já vi, já vi, já vi, já vi, já vi. Pante inimigo acima. Dá a cara arrombado. Dá a cara arrombado. Esse é medruso, viu? Olha. Estão atirando em mim. Pante inimigo acima. Bula, tem caixa de munição? Não. Eu vou comprar, viu? Tô precisando. Eu vou ter que ir na loja comprar um revive também. Eu vou primeiro. Tá. Cuidado com a casa aí, ó. Ele tá lá até agora. Dropa o troquinho. Dropa o troquinho na loja. Dropa o dinheirinho na loja aí. Tô vindo, tô vindo. Revive, revive. Revive. Tem munição aqui. Ainda tem 24 inimigos lá fora. Mata só. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Você não comprou o revive, cagaceiro. Toma aqui, ó. Não, não. Pera aí. Fica só com 4 mil. Me dá mais 500 aí. Vou comprar um ataque. Vai chegar. Dá o cover na loja aí. Tem cara aqui, pô. Vá pra localização do alvo. O cara tá ali até agora. Véi, esse cara aqui não dá cara não. Vamos nele lá. Vamos nele. Vamos nele. Vamos nele. Vamos nele, canga. Vem. Bora. Tá aí. Usando concussão. Banguei. Usando concussão. Usando concussão. Usando concussão. Fingamento feio do caralho, véi. Máscara, tem máscara? Marquei um equipamento. Pega esse tonelo aqui, véi. Será que dá pra ir na caixa? Não dá não. Tem cara. Motinha. Motinha. No. Não dá. Eu não tenho por causa. Tem silu de lá, boa. Neutralizado. Neutralizado. Boa. Beleza. Fechou pra nós. Marca aí Que eu marco aqui, viu? Achei um drone Eu vou dronar aqui Aham Tá bom Tem um no bunker Tem um cara, tem dois caras aqui Alvo bem aqui Derrubei o dali Hockey shield Ele tá lá restando Tem um em cima do bunker Cadê os outros, velho? Caralho, velho Derrubei lá Tem ataque não, Dula? Porra, Murat Peraí É, tá tudo pro lado de lá O cara vai chegar aqui e vai matar nós dois, repara Eu tenho ataque Pensa rápido Vai dar merda isso aqui, velho Se não cover aqui, velho Tem nós e mais uma, Duto Olha aí o que eu olho aqui Porra, bicho É dois, é dois, é um Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Eu sei que um tá no bunker Cadê aqueles? Vem comigo Aqueles que você tava atirando Fui pra trás do bunker lá Ah, então beleza Vai ter que passar aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó Olha Movimento Joga ataque ali que eles tão fodido Joga ataque Rubei um Rubei dois O outro tá dentro do bunker Saiu Tá ali, ó Não tenho, não tenho Deixa ele vir Vai pegar o carro, vai pegar o carro Vai pegar o carro Vai pegar o carro Sem shield Tá na vida, bula Tá na vida, eu sei Não mata não, não mata não Dibangou Eles não tiveram chance Bom trabalho Meu dronezinho salvou O cara tava dentro do bunker Eu nunca tinha que saber ão Amém 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 Tchau.